Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, vamos descobrir se essa pessoa vai te mandar mensagem, se ela vai te desbloquear, mentaliza a pessoa e vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem, vai te desbloquear, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos, tá pessoal? Será que essa pessoa vai te mandar mensagem, vai te desbloquear? Traz energia nessa pessoa pra cá pessoal, vamos descobrir se essa pessoa vai te mandar mensagem, vai te desbloquear, nem para ler. Oi, canal Enigma do Oriente, é o canal que mais cresce, quero lembrar pra vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá pessoal? Canal Enigma do Oriente, vamos ver aqui, se esse ser humano vai te mandar mensagem, vai te desbloquear, deixe o seu like no canal, no canal que mais cresce, é o canal Enigma do Oriente, vamos ver? Mentaliza a pessoa, mentaliza a pessoa, gente. Bom, quero lembrar vocês também, que fazemos e desfazemos qualquer tipo de feitiço, qualquer tipo de trabalho, vários relatos de clientes que conseguiram seus objetivos, tá pessoal? Gratidão total. A especialidade é na área amorosa, tá? É, conseguimos ajudar vocês na área amorosa. Bom, vamos lá, opção 1, o baralhinho roxo, opção 2, o baralhinho azul, opção 3, o baralhinho branco. Quem não conseguiu escolher, dê uma pause no vídeo, que eu vou dar continuidade, porque aqui o canal, atiragens são rápidas, porém objetivas, tá bom? Vamos na opção número 1, o baralhinho roxo, se essa pessoa vai te mandar mensagens. Mentalizou a pessoa? Vamos ver se vai mandar mensagem pra você, ou se vai te desbloquear. O canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, e vocês são os melhores inscritos do YouTube. Bom, pra você que fez a sua escolha, se essa pessoa vai te mandar mensagem. Gente, eu vejo que essa pessoa até gostaria de mandar mensagem, mas pra muitos aqui houve uma finalização, essa pessoa tá sofrendo com esse corte, tá? A pessoa te vigia, mas teve fofoca, teve briga, tem uma energia aqui. Aqui foi feito algum tipo de feitiço, algum tipo de trabalho, que enrolou muito a situação de vocês, tá? Houve uma traição de alguma pessoa aí, que realmente fechou os caminhos de vocês. Existe amor, porém existe uma magia que tá trazendo dificuldade pra quem escolheu a opção número 1. E aqui, portanto, eu falo, houve uma finalização, vai ter uma transformação sobre isso? Vai, mas não é agora. Então, aqui a pessoa não vai te mandar mensagem, por enquanto, tá? Não vai te mandar mensagem. Desculpa, mas infelizmente não saiu positivo aqui pro pessoalzinho número 1. Eu até aconselho a você ver que tipo de trabalho é esse que foi feito aqui, que energia é essa que jogaram nos seus caminhos, tá bom? Bom, esse é o canal Enigma do Oriente. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de feitiço, tá? Tem uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta. Ok, pessoal? Opção 2, o baralhinho azul claro. Se essa pessoa vai te mandar mensagem, pessoal, canal Enigma do Oriente, hein? Vai chegar mensagem, vamos ver? Esse é o canal que mais cresce. Deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe o vídeo, marque seus amigos. Deixe no comentário o seu país, a cidade e o estado que você está falando. Pessoal, aqui na opção número 2, Igor Silva, Igor de Deus, essa pessoa vai me mandar mensagem? Sim, vai mandar mensagem sim. É uma pessoa que quer mandar mensagem, quer trazer uma surpresa pra você bem gostosa, quer uma harmonia, quer ser um presente na sua vida. E vejo movimentação favorável, vejo uma grande mudança na relação de vocês aí. Quem está separado vai ficar junto, quem está distanciado vai ter uma reaproximação, tá? Vejo que essa pessoa quer fazer uma movimentação, quer trazer alegria pra sua vida, vejo uma grande mudança chegando. Essa pessoa é uma pessoa que vai mandar mensagem, por quê? Entende-se que você é uma pessoa amiga, uma pessoa leal, existe um certo sentimento forte por você aqui, pra muitos é um sentimento de amor, pra alguns é uma paixão, mas o importante é que já tem um rim, já está enraizado esse sentimento relacionado a essa pessoa, tá? Então, você e essa pessoa tem um relacionamento, podem ter tido um relacionamento com essa pessoa, aonde já houve sim um envolvimento mais forte, por isso criaram raízes esse sentimento de vocês aí. Pra quem não teve nada com essa pessoa ainda, essa pessoa está despertando sentimento por você. Vejo que essa pessoa vai te mandar uma mensagem com mais alegria, com mais leveza, aonde essa mensagem vai reaproximar vocês, tá? Pra quem está distante. E pra quem está juntinhos, vai ser um elo ainda maior. Eu vejo essa pessoa querendo trazer uma segurança pra vida de vocês, eu vejo uma estabilidade, eu vejo que essa pessoa pensa demais em você, você não sai do pensamento dessa pessoa, essa pessoa vai sim declarar algo oculto, que ela é oculto pra você, entendeu? Aonde você vai ter muita alegria no que ela vai falar. Pra muitos aqui, ela vai declarar o sentimento dela por você, tá? Pra outros, ela vai revelar alguma coisa que não tem a ver com sentimento, mas que você vai ficar muito feliz, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp, você já sabe, Fazemos e desfazemos feitiços e trabalhos em especialidade na área amorosa. Vamos pra opção número 3? Ah, lembrando da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Opção 3, o baralhinho branco. Se essa pessoa vai pensar em você... Não, desculpa. Se essa pessoa vai mandar mensagem... Vamos lá, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens. Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor. E veremos, descobriremos juntos no canal que mais cresce. Vamos ver, vamos ver, vamos descobrir. Opa, vamos lá. Pra você que fez a sua escolha pela opção número 3. Igor, essa pessoa vai te mandar mensagem? Pessoal, mesmo estando bloqueado, separado, distante, vai sim mandar mensagem. Vai vir até você. Porque, pra muitos que terminaram, essa finalização já deu, já tinha o que tinha que dar, gente. Aqui, essa pessoa não aguenta mais, tá? Tá sofrendo muito sem você. E vai te surpreender. Vai acabar com esse corte. Porque tem muito desejo. Vai vir e propor uma segurança pra você, uma estabilidade. Vai trazer uma notícia boa. Porque essa pessoa tem amor por você, te deseja, tem paixão. Você está dentro do coração dessa pessoa. Ela já pensa em te mandar mensagem, movida pelo desejo dela, tá? Eu vejo que, pra todo mundo que está afastado, essa pessoa vai se comunicar. Um novo ciclo vai acontecer entre vocês, aonde a verdade vem à luz. Essa pessoa vem de uma forma diferente, tá? Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa está passando por um término, aonde ela está sofrendo, aonde ela está se recuperando pra poder, sim, dar uma nova oportunidade para outra pessoa. Ou seja, pra você que é solteiro ou solteira, está vendo esse vídeo. Então, espera essa pessoa resolver a vida dela, para que você possa, sim, ter a sua oportunidade. Gostou do vídeo? Então, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos magias, feitiços, especialidade, amarrações amorosas. Gratidão. Até mais.